Olá, bom dia! O Boletim em Tempo Manhã desta terça-feira já está no ar. Nessa segunda-feira, um detento foi morto por agressão na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro. A repórter Laila Pereira traz as informações. Isso mesmo, o preso foi identificado como Jessé Nogueira Sarmento, de 34 anos. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, ele foi agredido por outros detentos. O caso foi nesta segunda-feira tarde, aqui na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. O preso chegou a ser levado para o hospital 28 de agosto, mas já chegou morto ao local. A CEAP informou que está trabalhando para identificar os agressores. Jessé estava preso em regime provisório, cumprindo pena por roubo. Volto com você no estúdio. Obrigada, Laila. Começaram ontem as matrículas e transferências deste ano letivo. Pais e alunos agora contam com a tecnologia para agilizar esses serviços. A empresa de tecnologia da informação do Estado, Prodan, está disponibilizando estrutura e pessoal para matrículas e pedidos de transferências na rede pública de ensino estadual e municipal. A Prodan solicita que os serviços sejam feitos online para agilizar e trazer comodidade aos pais e alunos pelo site www.matriculas.am.gov.br. Quem não tiver computador em casa pode procurar as unidades escolares em busca de apoio para fazer todo o processo. E começou também ontem o recadastro para taxistas. A medida é para combater irregularidades no sistema de concessão das licenças. Bem cedo já tinha fila na sede da SMTU. Seu Francisco Valdir tinha dúvidas sobre a documentação. Está tudo daqui, xerox e os originais. Documentação incompleta fez alguns dos taxistas voltarem para casa. Faltou alguma coisa? Faltou o de compra e venda. É muito documento, não é não? É. Para se recadastrar, o taxista precisa levar cópias e originais dos seguintes documentos. CRV, o antigo DUT, certificado de registro de licenciamento, carteira de habilitação, comprovante de residência, comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CENIS, e a consulta na RAIS, a Relação Anual de Informações. O sindicato da categoria tem ajudado os profissionais a reunirem a documentação. A RAIS nós estamos tirando aqui no sindicato. Só o CENIS, que é um documento do INSS, que ele mesmo, o próprio missionário, ele mesmo tem que tirar no INSS. O recadastramento vai até o dia 5 de fevereiro e funciona de acordo com o TA, o número da permissão. O cronograma está disponível na página da SMTU na internet. A ideia é evitar fraudes. Muita gente adquire placa, não é para ser taxista, é para alugar. E aí, isso contraria a lei. Manaus tem 4.021 taxistas. 320 são de empresas, que serão analisadas uma a uma. As obras da BR-319 continuam paradas. E o tráfego de veículos é difícil, ainda mais no período chuvoso. Nesse fim de semana, um grupo de pessoas se uniu para reformar uma das pontes da estrada. 24 horas de viagem. Fomos até o meião da BR-319, entre Manaus e Humaitá. Aqui encontramos algum asfalto, buracos, floresta e muita, muita gente com esperança de uma rodovia nova. A gente é esquecido, somos abandonados. Uma jornada que poucos têm coragem de fazer. As dificuldades começam no quilômetro 170. O asfalto termina no 200. E foi por causa desse cenário de abandono que a família de Manuel e Maria deixou a casa onde morava na comunidade de Berurim. Cansados de esperar por melhorias, eles vão tentar a vida em Lábrea. Estou com um problema muito sério de saúde. E para mim me tratar, eu tenho que procurar minha família, né? Para deixar meus filhos, porque aqui, além de não ter meio de transporte, não tem condições. A filha Maria Bianca largou os estudos há um ano por falta de transporte. E apesar de tanto problema, a esperança por um futuro melhor permanece. A despesa de gasolina era muito grande para levar e trazer todo dia. Faltam escolas, unidades de saúde, transporte. E aqui no lugar de asfalto, barro. A sensação que se tem é que você está indo em direção a um caminho sem volta. Mas aí, no meio do percurso, você ainda encontra gente que desafia as condições da rodovia e passa por ela. Este casal está indo visitar a família em Porto Velho. E olha que nem sempre é fácil chegar lá. Fica bastante feliz quando chove aqui, por causa da lama, né? A dificulta mais a passagem. Aquele trecho ali, por exemplo, o que aconteceu? Muito buraco. Durante o nosso percurso aqui na BR 319, o que a gente observa que é sinônimo de fartura é a floresta amazônica que contorna a rodovia. Mas quando a gente chega em um ponto exatamente como este, em que a ponte está intrafegável até o desvio, oferece risco de atolar o veículo. Por duas vezes nós já dormimos na estrada com o passageiro. Com o carro atolado, sem condições de sair. O tráfico de ônibus foi reativado em outubro do ano passado. E de lá para cá são 400 passageiros por dia. Mas se a infraestrutura da BR 319 piorar e as chuvas aumentarem, o transporte pode ser suspenso. Enquanto a gente tiver condições, nós não vamos parar. Nós vamos rodar porque o transporte de passageiro, além de ser uma necessidade muito grande da população, é também uma condição de segurar a estrada com a obra, de continuar a obra na estrada. Nós estamos no quilômetro 350 da BR 319, considerado um dos trechos mais críticos. Aqui as obras de manutenção e conservação da rodovia continuam suspensas por conta do impasse entre Ibama e Ipaã. E por conta disso, manifestantes decidiram, por conta própria, consertar uma das pontes. O movimento BR 319, um direito nosso, tem aproximadamente 21 mil integrantes no país, todos por uma única causa, reabertura da rodovia que liga a Amazônia com o restante do Brasil. Os integrantes do grupo moram em Manaus, Manicoré, Careiro e Humaitá. Nesse primeiro momento, o nosso propósito é a licença para a continuidade das obras de manutenção e conservação. No momento logo seguinte, o nosso propósito é que haja a licença para a conclusão das obras de pavimentação. O agricultor Bartolomeu também esteve no local e colocou a mão na massa para consertar a ponte. Cada martelada expressava indignação. Temos condições de ecoar a nossa agricultura, então essa BR aqui é salvação para todo mundo. É, pelo visto, a esperança de tentar uma vida melhor tem sido uma alternativa para os moradores das comunidades que cercam a BR 319. É uma novela, né? Iniciou nesta segunda-feira a primeira colônia de férias destinada a pessoas com deficiência. As atividades serão na mini Vila Olímpica, no Coroado, zona leste da cidade. A rotina com o pequeno João, de 6 anos, não é fácil. Joelma descobriu que o filho é autista há 4 anos. Ele não começou a falar. Então, a partir daí, foi uma grande luta, né? Tanto para você aceitar, como para você correr atrás para buscar alternativas para procurar ajudar ele a se aperfeiçoar, desenvolver no desenvolvimento dele mesmo. As atividades físicas praticadas na escola são parte do tratamento. Mas nas férias, ele costumava ficar em casa. Dessa vez, vai ser diferente. João vai participar de uma colônia de férias para pessoas com deficiência. Eles não vão ficar ansiosos em casa. Vão contribuir muito para eles não quebrarem a rotina, né? Que eles têm durante o ano todo. É a primeira vez que uma colônia de férias é feita exclusivamente para crianças com deficiência. São 90 crianças com deficiência física, auditiva ou visual, paralisia cerebral ou autismo. A aula inaugural foi com muita dança e alegria para os pequenos. No rosto do Tiago, de 4 anos, um sorriso estampado. Felicidade também para a mãe. Eu estou achando muito importante, porque às vezes as crianças passam o dia todo em casa, eles se estressam. Então, eles vindo para uma atividade dessa, eles ficam relaxados, chegam em casa relaxados. O apoio da família é fundamental para o tratamento. Solange levou os sobrinhos autistas e a filha. Ele tem esses problemas, né? Que é deficiência, que é o autismo. E ela não tem nenhuma deficiência, então ela gosta de interagir com eles. Eu aprendo alguma coisa com eles do que outras pessoas não entendem, né? A colônia de férias vai até o dia 29 de janeiro. É isso! Mais algo! E o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho, às 11 horas e 5 minutos, no programa Agora. Um ótimo dia! A gente se vê já já! Tchau! 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 Tchau!